Persephone. Persephone, um nome forte, um nome que tem um monte de coisas ao redor. Os meninos na escola, tua mãe já perdeu a virgindade? O povo do carro do lixo passava quando eu tava dirigindo, não, Persephone, e aí? E eu, olha... Tinha um negócio de um bigodinho. Aí eu ficava arrasada que eu chegava no aeroporto, aí a mulher fazia, olha, meu marido quer ver seu bigodinho. Aí eu... Fiquei meio bolada com essa história de bigodinho. Quando saiu a novela das oito, a pessoa olha e dizia, aquela atriz... É... É... Isso mesmo! Olha, que bonita, né, menina? Uhum... Se tirar uma foto... Isso mesmo! Talvez... Comer e gajar a mão por cima das costas... E aí? E aí? Não, fala aquela! Eu percebia como era difícil, às vezes, eu falar... Eu começava a rir, mais irritada. Aí eu dizia... Soltava dez palavras e a pessoa ria mais. Quanto mais nervosa eu ficasse, mas a pessoa achava... Escuta, por favor! Escuta, por favor!